Vamos fazer o superchat de repente? Calma que tem mais um aqui. Camisama. Sou o João Pedro de Ponta Grossa, Paraná. Tenho 18 anos e ouço desde o piloto. Eu vim me perguntar se o Arthur e o Pedro lembram de que no antigo testamento do Caixa Preta vocês falavam que gravavam que gravaram Caixa Preta bêbados em um Uber rodando pela cidade. Se vocês não mentiram sobre o fato soltem esse episódio perdido. Soltem para podermos ouvir Ou pelo menos algumas partes Pelo amor de Deus, soltem esta relíquia Esse pelo amor de Deus, soltem esta relíquia Tá em caixa alta Obrigado por alegrar meus dias Seu bando de fudido ou sujo Manda um cala a boca pai Para o meu que morreu em 2020 E eu escutei o caixa preta Para aliviar a tristeza Inclusive na época eu mandei e-mail agradecendo vocês Obrigado, que bom Esse áudio rolou sim A gente gravou uma vez andando pela rua de carro E aí a gente parou numa rua clássica De Porto Alegre Que tem prestadores de serviço Muito antes da Fatal entrar no programa Aquelas ruas clássicas E aí tinha um travesti na rua E o Alcemar Moço, moço, moça Se confundiu Moço, moça E aí a gente troca ideia, conversa A gente pergunta como é que estão as coisas Tudo mais, como é que é E isso tá tudo gravado Esse áudio deve estar num telefone antigo que eu tinha Um XS Max Que ele se jogou no chão Ele se atirou numa parede uma vez Ele se jogou numa parede Ele se jogou numa época de Ali, é o cabo, é o cabo Aperto na cabeça verde Aí deu E aí ele se jogou Mas tá lá, eu consigo mexer nele Recuperá-lo Mas fica lá, tá lá Deixa o áudio lá Uma vez um amigo meu, Gabriel Ficou puto Gabriel Valinho A gente morava no Congo Que a gente chamava, né Que era um apartamento Que tinha oficialmente cinco pessoas Mas ficavam sete Orbitavam oito Mais Não, orbitavam vinte, eu acho Enfim Aí um dia ele ficou puto Tipo assim, tava sem emprego Sem dinheiro Sem mulher E aí ele pegou o celular que ele tinha E jogou pela janela E aí demorou aqueles Três, quatro segundos, né Tá, tá, tá Aí o celular Pré Pré Smartphone Pré smartphone Era quinto ou sexto Consequência pré-pandemia Quinto ou sexto Era o Congo Era terceiro Errei por dois Terceiro Ficou pra sacada Aí o seguinte Aí nós olhamos aquela cena Falando, tá agora sim Se fudeu, né Se perdeu o telefone O telefone que ele tinha inscrito Nos currículos dele Pá Pá Naquela época não era chip Era tudo diferente Eu era chip Eu não trabalhava Aí o seguinte Aí ele saiu chorando E voltou chorando Todos os pedaços Depois tentou montar E não dá Não conseguiu mais E aí já não via mais Nós fizemos uma vaquinha Pra ele Pra comprar um celular Não lembro o que aconteceu Eu sou da outra vaquinha Acho que não